O Café Nunes faz uma, mais algo, tentar trazer mais turismo e investimentos em quem investe na produção deste maravilhoso produto que é o café. Em boa verdade, é também um pouco inexplicável como é que o café da Ilha de São Jorge, que e como bem disse, é o único lugar da Europa onde se produz café, o que por si só já dá excelência ao produto, aliás à semelhança do chá de São Miguel que também é o único produto na Europa, não se percebe, dizia eu, como é que até hoje não houve um verdadeiro programa de incentivos e de valorização desse recurso de elevada qualidade e que tem uma procura, sem dúvida nenhuma, inigualável a nível desse produto. O que nós pretendemos é que esse exemplo sirva para que se entenda que é preciso, de uma vez por todas, valorizar aquilo que são as nossas riquezas e, como disse também, aquilo que é, o que a natureza nos dá. Esse também é uma aposta clara do nosso projeto dos independentes e tudo faremos a nível daquilo que são os recursos do município, para que aquilo que depender de nós, quer nível de possibilidade de apoio, nem que seja apoio humano, seja feito para que mais uma vez se crie emprego. E certamente este também é mais um exemplo em que se fosse valorizado e em que houvesse essa possibilidade de haver incentivos em torno deste produto à semelhança do chá, certamente que poderia criar emprego. Conhecendo tão bem como conheces tu também esta fajã, achas que a produção que existe de café nesta fajã, em maior força aqui na Ilha de São Jorge, poderia ter capacidade para exportação, se quer que fosse para o restante Portugal continental? Alas, não tenho dúvida nenhuma, até porque existem dados, e eu próprio sou testemunha desse facto que existem pessoas que nos visitam de todas as partes do mundo à procura desse produto único. E tenho uma firme convicção que se houver essa aposta, será sem dúvida facilmente escoar o produto e muitas pessoas poderão estar envolvidas em torno disto. Portanto, como dizias e bem, as pessoas procuram esse café vindas de várias partes do mundo, mas pela magia da internet e não pela aplicação de uma aposta turística do governo regional. Exato, e há uma pergunta que tem que ser feita, e penso que tem que ser feita em voz muito alta, se existe esses incentivos, se existe um museu de chá pelo facto de ele ser único na Europa, porque não existir exatamente a mesma coisa em torno do café, até porque estamos em querer, e penso que há dados sobre isso, que o café é um produto muito mais procurado do que o chá. Portanto, daí iria derivar muito mais postos de trabalho. Muito mais postos de trabalho, e seria mais um chamariz, assim podemos utilizar esse termo, para que as pessoas viessem à ilha de São Jorge provar o seu café. Décio, em complemento àquilo que acabámos de conversar tomando aquele café daqui da Fejã, vimos aqui um grupo de turistas, o que se vai repetindo ao longo do ano, desta época sazonal, digamos mais propriamente no verão, é isto que o DESS se propõe a criar com mais força apoios para que estes cafezais dos quais estamos agora rodeados sejam mais plantados, sejam mais cuidados e, como dirias, e como vens dizendo ao longo deste passeio, destas visitas, mais criação de postos de trabalho. Até onde tu achas que poderia ir a plantação do café aqui na ilha de São Jorge, mais basicamente na Fejã dos Vimos? Olha, o que nós acabámos de ver é um exemplo perfeito daquilo que nós queremos do turismo na ilha de São Jorge, em concreto no Conselho da Calheta. São pessoas que vêm à procura de produtos únicos, de lugares exóticos e que inspiram tranquilidade e que nos dão bem-estar e o café, como tenho tido a oportunidade de sublinhar nesta nossa conversa, enquadra-se exatamente nessa perspectiva, não só pelo produto que é capaz de nos dar, mas também pela essa ambiência, essa envolvência com a natureza que aqui estamos presentes e, portanto, é uma aposta claríssima da nossa parte e, como já foi dito, observado e sublinhado, vamos fazer todos os possíveis que está o recurso do município para que isso seja uma realidade muito presente e para que as pessoas do nosso concelho da nossa ilha entendam de uma vez por todas que nós temos um capital de facto natural, paisagístico, a nível de produtos notável e que ele, ele por si só e ele só vai ser capaz de podermos ter mais pessoas aqui nesta ilha a viver com muita qualidade e também, porque isto no fundo é disso que se fala, a ser capaz de produzir produtos com elevada qualidade, como é o nosso queijo, como é o nosso atum, como é a nossa banana, como é o café único, como são as amejas também únicas e, portanto, está tudo aí, só temos que ser capazes de organizar e de dar visibilidade a isto e viver muito bem à conta disto. Curiosamente vimos este grupo de turistas acompanhados por um local que veio aqui e é que o explicou a eles como é que se processa a apanha do café, como é que se processa a plantação e o tratamento e manutenção deste espaço. Isso seria talvez de mais impacto havendo alguém incumbido para este serviço, acompanhar o turismo, aí seria talvez mais um posto de trabalho nesse sentido, não? Exato, nós temos de ter a capacidade de organizar isso em rede, até porque, tirando, e é bom que se comece a ter isso em mente, nós temos de ir buscar os bons exemplos que há a nível de gestão de recursos. Não é só ao vir tomar café, mas também às pessoas que nos visitam e penso que já muitos deles têm essa consciência e até ficam um pouco surpreendidos, quando se vem também observar a própria plantação de café e tudo o que está envolvendo a isto, também se paga para ver o próprio café e certamente, certamente, não tenho qualquer dúvida disso, à semelhança do que poderemos fazer com os trilhos pedestres, poderá ser também fonte de criação de trabalho, nem que seja apenas sazonal, mas sem dúvida que sim.